Música Numa altura em que o estado vegetativo das culturas de milho e outros produtos em Cabo Verde possibilita uma melhor observação de lagarta de cartucho e se o nível de propagação, técnicos e especialistas de países africanos que trabalham justamente na gestão de lagarta de cartucho reúnem-se num workshop para trocarem experiências e sobretudo para se articularem na definição e execução de programas de lutas integradas contra a lagarta de cartucho de milho em África. Aumentar a conscientização dos diversos decisores da região africana sobre a viabilidade da produção local de inimigos naturais desta praga, identificar desafios em relação ao controle da lagarta de cartucho em África e trocar ideias por melhorias do processo. Recentemente, Cabo Verde e outros países africanos foram afetados pela lagarta de cartucho de milho, para a gaessa que afeta a produção nacional, o desenvolvimento agrícola e, consequentemente, a segurança alimentar. De todo mundo estamos a falar de uma problemática transfonteiriça. Em Cabo Verde, praticamente 99,9% é constituída de pequenos agricultores familiares e que contribui com cerca de 8% do PIB nacional. Tendo em conta o crescimento mundial, Gilberto Silva avançou que os dados apontam que, em 2050, o número de habitantes do planeta vai ultrapassar os 9 bilhões de pessoas, obrigando assim o aumento da produção mundial de alimentos em 60% para conseguir atender às necessidades alimentares globais. No caso de Cabo Verde, a ministra garante que o país está longe de estar perante uma crise alimentar e nutricional, tendo em conta as estratégias adotadas pelo governo. Ou seja, no mínimo de 3 meses, mas nós temos produtos que vão até 8 meses de estoque. Portanto, deste ponto de vista, não há problemas. O que há é que nós temos que assegurar a água para a população, temos que assegurar que haja a manutenção da capacidade produtiva das famílias, sobretudo no meio rural. A representante da FAE em Cabo Verde assegurou que a praga de cartucho tem um impacto muito forte na economia das famílias cabredianas, sobretudo no rendimento do pequeno produtor, pois assegurou que a experiência americana torna-se fundamental para que o país supere de forma efetiva este problema. O workshop internacional é promovido pelo Ministério da Agricultura e Ambiente em parceria com a FAO.